Bom, eu vou falar sobre física, a importância da ciência exata para todo o resto, para engenharia, para química, para todo tipo de formação que alguém possa ter. Eu vou contar sobre a minha trajetória na faculdade, o gosto que eu tive por ela desde a infância e depois buscar uma profissão que pudesse me dar respaldo pelo que eu fiz na faculdade. Então, a gente pode escolher entre várias coisas, eu escolhi ser professor.